Um gráfico como esse, ele é impressionante. E vocês vão entender por quê. Nós dividimos o mercado em três fases. Uma primeira fase aqui de 96 até aqui 2003, depois de 2003 a 2013, e depois de 2013 a 2023, quando a gente está agora. Tá bom? E o que aconteceu? Na primeira fase, a taxa Selic média foi de 22,76. Vamos pôr 22, para ficar um número mais redondo. 22% de Selic média. Na segunda fase, opa, o que está acontecendo nessa segunda fase? Os fundos imobiliários estão começando a aparecer para as pouquíssimas pessoas físicas, né? Mas o que aconteceu? A Selic média foi 12,43%, ou seja, o famoso 1% ao mês. Nessa terceira e última fase, a Selic média foi de 9,30%. Obviamente, quando a gente está falando de Selic, indiretamente a gente fala de CDI, tem uma certa diferença pequenininha, mas tem. Mas, em grandes números é isso aí, 22%, 12% e 9%. E os fundos imobiliários venceram algo que era imbatível. Vocês estão aqui se atentando para a renda variável, para fundos imobiliários? Porque nós estamos desbravando. Nós ainda somos poucos brasileiros que investem em fundos imobiliários, que investem em renda variável. Por quê? Por causa dessa Selic, que historicamente nos deixou muito confortável. Eu fiquei recebendo 1% ao mês durante muitos anos, né? Então, para que eu vou buscar renda variável? E mesmo assim, os fundos imobiliários venceram essa barreira. Pegando de 2010 para cá. Ou seja, nós tivemos uma Selic muito forte. E agora você fala para mim, Barone, você disse que não sabe o lado direito do gráfico. Realmente, nenhum de nós, ninguém, efetivamente ninguém, sabe o lado direito do gráfico. Aí agora eu deixo essa reflexão para vocês. Porque eu também não sei a resposta, vocês também não sabem, mas é uma reflexão que a gente pode. Isso não tem problema nenhum de a gente fazer. Como é que vai ser o lado direito do gráfico? A gente vai voltar para o patamar 1? Vamos explodir a Selic a 22%? Vamos voltar 1% ao mês e renda fixa vai ser um investimento muito confortável? Nós vamos ficar na média de 9%? Ou nós podemos ficar um pouco mais abaixo dessa média? Algo a coisa entre 7% e 8%. Que descer dos 22% por 12% é uma coisa, dos 12% para o 9% é outra e do 9% para o 7% é outra. Em termos relativos, é bem importante você entender isso daí. Se você tiver uma Selic média pelos próximos 10 anos a 7%, anota aí, pum, check. É possível, é razoável, pode acontecer. Ah, eu não acredito, tudo. Não, tudo bem. Se você acreditar que a gente vai regredir aqui, aí realmente tudo fica mais complexo. Não vou discordar de você. Se eu entender, vamos voltar nos slides, olha o meu raciocínio. Se eu entender que os fundos imobiliários estão se consolidando dentro de uma gestão ativa, eu tenho um funil agora muito mais forte, eu consigo olhar para o gestor A, B, C, D, E, F e saber entender a dinâmica de cada um, e saber diferenciá-los, e saber escolher valor em cada um deles e as potencialidades em cada um deles, porque nós temos 483 fundos para vocês, o cardápio é grande. Se você souber escolher aqui 15, 20 que você goste mais, você já está fazendo uma seleção natural. Ok? Check. Os fundos imobiliários perceberam que eles exageraram um pouquinho na dose, a gente vai até discutir isso com os gestores daqui a pouco, no painel, exageraram um pouquinho na dose, na alavancagem, onde o mercado estava fechado para a captação, mas tinha uma taxa de juros baixa, muitos foram para a alavancagem, e agora já estão reestruturando os fundos. Alguns vão ser mais rápidos, outros vão demorar um pouquinho mais, outros talvez não consigam, mas isso já ficou mais claro na cabeça dos gestores que tem que ter um ponto de equilíbrio. Check. Que os fundos imobiliários conseguiram mostrar para os investidores que eles são capazes de melhorar os seus rendimentos por cota, seja por repasse inflacionário, por venda de ativos, compra e venda de ativos, reciclagem da carteira, isso tende a potencializar o rendimento por cota. Check. Relatórios gerenciais ficando cada vez mais, claros, robustos, com informações cada vez mais essenciais aos investidores, os gestores se sentindo confortáveis em fazer webcasts para mostrar seus resultados, participando de lives no meu canal e em vários outros, ou seja, mais comunicação, mais proximidade. Check. Ou seja, as empresas precisando melhorar suas estruturas de capital e talvez tendo que vender imóveis e os fundos imobiliários de braços abertos, recebendo vários ativos, como a gente viu nesses últimos seis, doze meses, eu diria. Check. Ou seja, se eu olhar para os próximos dez anos, não estou querendo ser otimista, eu estou tentando trabalhar com os fatos e com as premissas. Quando eu falo para vocês na live, vocês têm que estabelecer teses e premissas, entender o seu círculo de competências, é isso que eu estou falando para vocês. Nenhum de nós somos capazes de adivinhar o que vai acontecer com os fundos, o que vai acontecer com os gestores, mas se você tiver uma diversificação seletiva com esses checks todos que eu falei, eu acho que tem uma boa chance das coisas evoluírem bem, certo? E esse lado direito do gráfico continuar a nosso favor. Eu não quero que os outros fiquem ruins, não. Não quero que os outros fiquem ruins. Mas desconsiderar, desmerecer o fundo imobiliário, aí eu entro na figura do pai, não vai fazer isso com meus filhos, entendeu? Aí, claro, que a gente vai encontrar argumentos racionais, para nos posicionarmos com as críticas que eu acho excelentes. São as críticas que me moveram até hoje para conseguir sempre fazer um trabalho melhor e dentro de um campo de discussão e debate no sentido de melhorar, nunca no sentido de ofender ou desmerecer ou apequenar outros. Certo? Então, isso é muito importante. Então, quando alguém falar dos seus fundos imobiliários, lembre-se de algumas coisas que a gente está conversando aqui. Faça a sua própria análise da sua própria carteira e veja se esses checks estão sendo cumpridos. Tudo bem?